Bom, a gente está com o estélio de planetas agora no começo do mês, com muitas encrencas em casa, encrencas no trabalho. Vocês tomem muito cuidado, Salmo 90. Nós vamos estar mais críticos e autocríticos nesse mês todo. Então vamos lá. Hoje é dia 2? Hoje é dia 3. A gente vai estar com Marte aí gerando um começo de solução dos seus problemas. Mas você vai começar a se perguntar, onde foi que eu errei? Onde eu errei? Então você vai se criticar demais nesse período. No dia 5 e 6, a gente vai ter sobrecarga de tarefas, muita ansiedade e nervosismos. Um monte de questões jurídicas vindo à tônica. Você tem processo, etc. Uma coisa piorar. Toma cuidado para não levar processo. Pois é. Processo dia 5 e 6. Vênus e Plutão dia 6 e 7. Você pode renegociar dívidas de alguma coisa bacana. Porém, Plutão, que rege o comando, a gente vai aguardar o quê? Atitudes governamentais impulsivas e impensadas. Incidentes internacionais. Não só no Brasil. Sabe? Governantes falando abobrinha, acabando com a galera aí. Do dia 12 ao dia 15, negatividade total, criando situações e confusões intensificadas. Tanto na nossa vida, como no governo em geral. Estou falando que no governo não está bom. Fake news, adoidado, do dia 14 ao 28. Assim, mas assim... Mostra mais do que já tem, né? Você vai acreditar que vai ser um descontentamento, uma frustração. A natureza poderá, entre o dia 12 e dia 15, ter fenômenos como terremoto, incêndio e desabamento. Mercúrio vai atravessar o signo de Libra nessa data, facilitando, assim, essas terríveis coisas. E outras coisas mais. Dia 11 ao dia 15, negociações de compra e venda. Vai poder fazer. Mas, escândalos e discussões no cenário político. Eu estou muito assustada mesmo. Dia 23, com o sol entrando em Libra, a gente vai ter mais amor, porém, vem à tona mais segredos, escândalos, falsas de discernimento, desatitudes de todos os governantes do mundo. Então, presta atenção. Não é o Brasil. Devemos ter mais cuidado entre o dia 26 e 27, porque conflitos, mágoas e frustrações na nossa casa poderão surgir. Chato, né? Inclusive, inclusive no trabalho. Até outubro, aí acabou também, né? Pelo amor de Deus, né? Até outubro, muito incêndio virá no sentido briga. Não só na natureza, mas no setor político e econômico. Mas, muitas passeatas e protestos em outubro virão. Então, até cansei. É um mês difícil. É um mês de você tomar um banho de alecrim e arruda. Estou falando sério. Macera, macera, macera. Toda terça-feira toma. Fechar um pouquinho a boca. E banho de boldo na cabeça. Cabeça. Toda sexta-feira. O salmo do mês. Para você sair... Sabe? Vai estar pesado tudo. Salmo 90, tá, gente? Vamos girar? Vai estar girando assim? E aí